Música Buenas, pega teu mate e fica com a gente porque está começando o Galpão Nativo 30 Anos de Cultura Regional hoje com a participação do músico nativista Tiago Oliveira E começamos o programa de hoje com a música nativista de Chiruzinho Nas ermas vastidões quietas, ranço catre e picumã Há um lote de anos que vive, solitário tarumã É o Dom Pedro Pacá, no outro lado do puita Num campo rapado e fraco, que nem teraneiro do tarde Cria algum guache do ensúcia e ninguém lhe pega de varde Arama banhado e cerno, conforme a volta se quadre A tapejara que apampou-se e não se engancha em um del Bom de basto e meio arisco, de reza e de povarel Matreiro em riba da terra e um monarca embaixo do céu Temprano já anda lidando o madrugador galponeiro Com um cestro bizarro e antigo e um entono de receiro Bombei o próprio perfil nas pupilas do sogueiro Como uma estrela gaviona nos confins das solidões Dom Pacá é sopre-nervo de ameríndias vibrações Sangue remoto e avoengo do útero das missões Junto ao fogo ruminando sua tristeza guarani Desensaca despacito, qual fragilinhando-te Um mundo guasca e gambeiro que ele tem dentro de si Talvez num agosto de vento, acenando um adeus do chapéu Um acopla tropeira florando, o assobio que se perde aloléu Pacá, um João grande extraviado, alçabou pra pampa do céu Mas ficará sua aura sublimada nestes campos que lhe recorreu Com a magia da força encantada, natureza que não se rendeu Na gota tica de pranto e ourovalho que dos olhos da noite escorreu Bem-vindo ao Galpão Nativo Muito obrigado, Cachoeira Fico muito feliz, muito contente Em estar participando nesses 30 anos do programa como esse Um programa que tem um referencial dentro da música, da cultura Rio Grandense e uma responsabilidade E isso é muito importante pra todos nós Que beleza A tua música, ela é nativista Mas esta que tu tocou agora, ela tem um quê de missioneira, né, tio? Tu sabe que é uma coisa um pouco transcendental isso aí Porque eu geograficamente nasci em outro lugar que não tem nada a ver com as missões Eu nasci em Esmeralda E sempre cantei esse tipo de música Sempre compus dessa forma Talvez pelo violão, por essa influência da música do Noel Guarani Do Senair Maikai, de outros tantos, né, que vieram por esse caminho, por essa senda Que eu acredito que realmente essa música tem um compromisso com o homem rural Com a nossa cultura em si E me acerquei de alguns compositores, como o João Sampaio, que é o autor dessa letra Que milita justamente nessa temática missioneira E aí as coisas vão se juntando e vão acontecendo, né? Tá certo Chiruzinho, são mais de 20 anos de carreira Mais Conta pra gente, como é que tudo começou, tio? Olha, tio, quando tudo começou, chamado Leopoldo Racier Que foi a Caxias do Sul há muitos anos Eu era pré-vestibulando Nós fazíamos um cursinho de pré-vestibular E Leopoldo apareceu lá porque era muito amigo do José Ivo Sartori Que é nosso professor de história E chegou o Leopoldo que tinha um espetáculo à noite do teatro Chamado Leopoldo Racier e os bolicheiros E à tarde ele fez um especial pra nós, alunos do cursinho pré-vestibular Tinha 17 anos nessa época, né? E aí ele chegou só com um violãozinho, não sabia tocar muita coisa Sabia cantar e à noite o show e os bolicheiros não vieram de dia Era um espetáculo estudantil, não tinha, parece, cachê Aquela história toda E os músicos só iam à noite que iam acompanhar ele E aí ele cantou Negrinho do Pastoreio E dali a pouco disse, mas ninguém toca violão pra me ajudar, alguma coisa Eu disse, eu toco Metido, queria aparecer, não é? Eu toco Tu toca, veterano toco Que era o auge daquela música, não é? Certo Era na década de 80, 82 isso E aí tu toca, sabe moço? Toco Então tu me acompanha? Te acompanho? Beleza, aí fui lá, subi no palco Toquei violão, ele cantou Estava lotado esse teatro E à noite eu fui assistir o grande espetáculo do grande Leopoldo Racier Que era um show belíssimo dentro dessa nossa cultura Tu lembra disso? Uma barba, obrigada E aí eu to entristecido na porta do teatro Porque não tinha mais ingresso E eu pilchado, pronto pra assistir, não é? Aí chegou o Leopoldo, já atrasado um pouco Com os pelegos, eles faziam o cenário dos bolicheiros, não é? Era Gilberto Monteiro, Juarez Bittencourt, Thalo Pereira E o Leopoldo e o Dorval Dias Aí ele me olhou, eu estava sentado assim Para peito da calçada, não é? E ele disse assim, mas tu não é aquele moço que estava de tarde? Tu não vais assistir o espetáculo? Não tem mais ingresso Senão tu vai entrar comigo Entrei com ele Chegou lá pelas tantas, ele me disse Eu estava na coxia, dentro do teatro Eu enxergava ele, mas o público não enxergava E ele chegou lá com uma guampa de canha Tu bebe? Eu também bebo Eu tinha que colaborar, não é? Aí tomei uma canha com ele e disse assim Agora eu vou te apresentar Como novo integrante dos bolicheiros Ele fazia isso carinhosamente Fez com muitos artistas, aliás E eu acabei subindo ao palco e toquei uma música do Noel Guarani Chamada Destino Missioneiro E a partir daquilo ali Criou uma... A gurizada me chamava para tocar violão E eu acabei depois me formando em Direito Fiz uma carreira breve do Direito E acabei tocando violão E cantando e gravando discos Começou por aí E como é que está a cena musical nativista na Serra Gaúcha? Olha, tu sabe que Caxias do Sul Essa cultura ítalo-gaúcha tem uma importância muito grande E a cultura dessa tradição também em Caxias é muito grande Pelos teatros que tem Pela forma que é conduzida Essa nossa parte musical Que é recebida, aliás, essa parte musical De todo o Rio Grande do Sul Porque um dos teatros onde está sendo gravado DVD de Marenco Walter Moraes Onde gravou César Oliveira Três DVDs Todos foram em Caxias Porque existe um público muito grande em Caxias do Sul E muito fiel a essa linha musical do Rio Grande do Sul Então Caxias do Sul se comporta muito bem Em relação a grandes espetáculos, não é? Falando de música regional Sim, sim É música nativista Música nativista Tá bom, já que estamos falando dela Vamos ouvir mais uma? Eu vou cantar uma canção chamada Canta Fidel Se Pechada Que foi um... Que dourou a infância do João Sampaio E ele sempre dizia que ele estava preparado para ir para um outro lado Que ele não estava preparado Já tinha aprendido tudo que podia aqui E estava pronto para ir para outro lado E o João Sampaio pediu que ele fizesse um apeiro de couro cru Que ele trançava muito bem E depois fosse fazer a viagem dele E ele realmente o fez Demorou três meses fazendo, entregou E no outro dia amanheceu enforcado com cabreço que ele mesmo fez E eu passei por lá e disse Olha, eu vou uruguaiano e quero voltar a Itaqui Quero comer um churrasco de búfalo O que o Fidel Se vai fazer? Ele disse, não me disse nada Quando eu voltei lá ele me disse Olha, o Fidel Se cumpriu o fado maldito E aí nós acabamos criando uma canção Chamada Canta Fidel Se Pechada Como uma espécie de oração para um amigo, não é? Porque alguns credos religiosos acabam dizendo Que quem se tira a vida acaba não vendo a luz por um determinado período Mas eu acredito que Deus é grande e é bom E vai dar luz Eu acho que cada vez que nós cantamos essa música Realmente é uma oração que a gente se faz Quando assinalo as orelhas Dos recordos terneiradas Vejo o Fidel Se Pechada Com sol e pampa nas veias De alma solta sem mania Ponço de gola vermelha Dois pingos Uma aparelha Das de toureara delegado E um Nagão cabo pintado Com tinta De marca oveia Desceu em tif E o Fidel Se Pechada E o Fidel Se Pechada Se em cerros do seu destino Assim eu vejo o ladinho Com um cético saber E em seu crioulo parecer Falquejado nos galpões O mundo tinha indagações Que ninguém vai responder Desceu em tif E deu Su Pechada Pra sempre Uma noite longa Eu te aparto esta milonga Com uma orelha assinalada Mas um cambicho com a morte Há muito que o perseguia Como estranha bruxaria E alucinado vento norte E embora um taura suporte Por esta vida tirana Tanta Tanta rodada aragana Ela de longe Ela acenava E com um canto lhe assobiava Igual seria a pampiana Depois que terminou o apeiro Desquinado tento atento Escutou na voz do vento Um chamado derradeiro E com um cabreço campeiro Primor de paciência e sonho Nesse namoro medonho Resolveu com gana louca Beijar A morte na boca Num fim de tarde tristonho Desceu em tif E deu Su Pechada Pra sempre Uma noite longa Eu te aparto esta milonga Com uma orelha Assinalada Por isso entre a gauchada Tua ausência nos desgosta E batendo o casco pela costa Tuas verdades pastam juntas Porque esta vida tem perguntas Que ficarão sem respostas Desceu em ti Fidel Su Pechada Pra sempre Uma noite longa Uma noite longa Da nossa vida A gente acaba Seria uma injustiça Quando ele sai dessa A gente não lembrar dele Com carinho Fazer uma homenagem Uma homenagem Eu acho que é o mais O que a gente pode fazer Tu foi um índio Que já foi lá Para as Europas Foi Como é que foi isso? O que tu foi fazer lá? Também Essa aí Mostrar a nossa arte Essa primeira ida A Europa Na realidade Foi em 2002 Eu fui através da universidade A universidade tem esses intercâmbios São gemelados Algumas universidades Com Caxias do Sul Que chamam Com a Itália principalmente Chamamos gemeladas E acabou criando Um vínculo com Firenze Milão Roma E acabei Nós fazemos um pequeno circuito Dentro da ilha de Elba Também Levando essa cultura E aí Acabamos também fazendo Em Perúdia Uma cidadezinha Ao lado de Assis Um do reitor Da universidade de Perúdia Universitat perestranieri Me conheceu E acabou me levando para lá